Vai lá, inscreva-se, se possível, torne-se um apoiador, é baratinho, gente, no meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês, 6 dólares por mês, e você viabiliza o meu trabalho. Então peço que se torne um apoiador do Locos, inscreva-se, a inscrição é gratuita, já são 36 mil membros, e agora com o aplicativo em português. Bom, vamos chegar no assunto principal, já são mais de 8 mil pessoas aqui, e eu falei bastante já, e num tom, na conversa de boteco de ontem, com os meus apoiadores do Locos, eu vou me repetir em algumas coisas, mas não vou me repetir muito. Então, como eu já falei bastante, eu vou passar mais batido hoje nesse tema, só quero lembrar o seguinte, expectativa, Lula, Prêmio Nobel da Paz, Brasil deixou de ser um párea que estava virando com Bolsonaro. Realidade, New York Times, dando destaque para a fala do Lula, desastrosa, e charge de americano, comparando o Lula, que repete o que diz seus companheiros do Ramaz. É um dia muito triste para ser brasileiro. Eu postei isso, teve gente falando assim, eu não tenho, eu não entendo, eu não tenho vergonha de ser brasileiro, porque Lula não fala em meu nome, não me representa. Mais ou menos. O Biden é o presidente dos Estados Unidos, isso me envergonha um pouco. Isso me envergonha um pouco. Isso diz alguma coisa sobre a democracia americana, em crise. Então, mal ou bem, meus amigos, o Lula é o presidente do Brasil. Ele pode colocar na conta dos seus companheiros supremos, da Globo e dos alienados, principalmente no Nordeste. Ai, o Rodrigo é preconceituoso. Não, é só estatística, é só olhar. Onde há mais miséria e mais ignorância, há mais voto do PT. Aliás, o Lula reconhece isso e diz, quando o pobre melhora um pouco de vida e estuda um pouco mais, já não vota na gente. A demagogia lulista precisa da miséria e da ignorância para sobreviver. Chafurda na lama. Mas o fato é que ele é o presidente do Brasil. E hoje o Brasil é visto como um páreo mundial. Porque é. É um país que está cada vez mais se aproximando do eixo do mal. Querendo assumir um papel de liderança no eixo do mal. Rússia, China, Irã, Venezuela, Nicarágua, Cuba, Coreia do Norte e Brasil. Parabéns aos envolvidos. Tucanos que fizeram um L para salvar a democracia. Vocês têm culpa no cartório. Se o seu dia está difícil, se você está irritado, incomodado com tudo que está acontecendo e com toda razão, é deprimente ser brasileiro hoje em dia. Deprimente. Imagina o papel do Alckmin, que sabe tudo isso. Alckmin minimiza a fala de Lula sobre Israel. Ele defende a paz. Quer dizer, você imagina um sujeito que já foi candidato à presidência com votos de muitos conservadores, porque não tinha alternativa na época. Era tratado como um sujeito honesto dentro do PSDB e dos mais à direita no partido. Opus Dei, valores, cristãos. E o cara termina a vida assim. Política. Bajulando Lula. Passando pano. O presidente. Tendo que insistir que o Lula quer a paz e não agradar os russos, os chineses e o Hamas, claro. Que elogiou o Lula, né? A fala do Lula. Isso por si só devia encerrar qualquer debate. Se o Hamas elogiar qualquer coisa que eu fizer ou falar, eu vou rever no minuto seguinte. Não há a menor dúvida disso. Agora, se o Alckmin tem que passar pano num nível impensável como vice-presidente, imagina a assessoria de imprensa informal, a blogueira petista do Globo, Miriam Leitão. O que a Miriam conseguiu falar do assunto foi sobre o constrangimento ao qual o embaixador brasileiro foi submetido em Israel. Isso sim é inaceitável. Não a fala do Lula. Para ela, inaceitável foi o chanceler israelense dar uma raquetada do Lula, defensor do Hamas. Olha que papelão da Miriam Leitão. Mas ela tenta explicar que o problema foi que Lula falou de improviso. O que o Israel está fazendo em Gaza é indefensável. Não é indefensável. É crime de guerra. A gente tem falado sobre isso aqui com muita frequência. É crime de guerra. Extrapolou completamente. O presidente Lula tem falado sobre isso o tempo todo e tem falado no tom certo. Dizendo exatamente, condenando o que está acontecendo na faixa de Gaza com a morte indiscriminada de civis, de crianças. Isso aí, não há dúvida sobre isso. O Lula errou quando improvisou. Porque você pode até, o Brasil podia até escolher. Agora eu vou escalar. Eu vou falar que é aquela frase que ele falou. Como isso aconteceu quando o Hitler decidiu matar os judeus. Essa frase, da maneira como ele falou, foi uma frase descuidada, de improviso, que quebra uma regra de ouro da diplomacia brasileira. E que, quando a gente fala uma frase forte assim, tem que falar de maneira pensada e já pensar nos passos seguintes. Porque realmente vai ter reação. E o Brasil passou o dia ontem tentando colocar pessoas para explicar que a fala do Lula não era bem assim. Então, isso foi, em outros, por exemplo, o vice-presidente Geraldo Alckmin fez esse papel de tentar dizer, olha, o que ele falou e tal. Bom, o que ele falou foi errado da maneira como ele falou e a condenação é correta da maneira como foi feita. Que papelão, que... Primeiro lugar, Israel não comete crime de guerra. E não há proporcionalidade possível a um ataque como Israel sofreu. Vai o quê? Invadir Gaza, estuprar meninas, degolar bebês e mutilar idosos? O su... É isso que você queria que Israel fizesse? Não há crime de guerra. Isso é narrativa de extrema esquerda. De vassalo da Rússia e da China. De anti-americano doente. Primeiro ponto. Segundo ponto. Improviso é uma ova. E o PT não tentou botar panos quentes. Dobrou a aposta e depois triplicou. Dobrou e depois triplicou. Agora, a Miriam não concorda nem com o chefe. Não checa nem com o chefe. Nos bastidores, Lula diz que fala que comparou Israel ao Holocausto. Foi proposital. Mas quem podia ter dúvida de uma coisa dessas? Quem? É óbvio que ele jamais diria algo dessa proporção sem ter pensado antes no que ele está fazendo. É evidente. Houve uma estratégia ali. Foi de caso pensado. Está tentando até provocar uma sanção, quem sabe, amanhã do Ocidente, para poder justificar medidas autoritárias ainda maiores no Brasil. Não sei. O jogo está rifando mesmo o Brasil para a Rússia, China e Irã. E os petrodólares de ditadores árabes. Mas que ele jamais diria isso de improviso, isso está claro. Miriam nem... E pensar que os isentões tomaram o lado dessa mídia profissional contra os blogueiros bolsonaristas, que eles adoram detonar, né? A gente pensa, por exemplo, num eunuco invertebrado. Seguem tentando chamar a declaração de Lula de erro, deslize. Falou de improviso e não foi. Parem com isso. Ele fala o mesmo há tempos. Foi defendido com veemência pelo extremo petismo, que ele chama de extremo bolsonarismo também, né? E aplaudido pelo próprio Ramaz. Lula tem lado e não é o da civilização, disse Alexandre Borges. Querendo voltar à relevância? Tentando ensaiar uma volta à direita permitida? Ô, seu frouxo. A gente sabe o que você fez no verão passado. Você estava do lado da turma contrária à civilização, para demonizar Bolsonaro. Você estava pregando o voto Lulo. Lembra disso? Eu lembro. Se todo mundo sabia que o PT e o Lula sempre defenderam isso há décadas, por que ficaram equidistantes entre Lula e Bolsonaro, o presidente mais pró-Israel da história do Brasil? Por que ficaram indiferentes entre Fernando Haddad e Paulo Guedes, o ministro mais liberal e reformista que o país já teve? É ou não é? Já Bolsonaro, não. Bolsonaro tem lugar de fala porque ele estava lá, defendendo o Israel com toda a clareza moral possível. Bolsonaro alfineta Lula e lembra quando visitou Israel. Nações e irmãs que o PT está conseguindo destruir. um elo de longa duração que remete a Oswaldo Aranha. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer a existência de Israel como nação. Celso Amorim diz que fala de Lula sobre Israel, sacudiu o mundo e pode ajudar a resolver a guerra em Gaza. Quer dizer, é um anão diplomático com megalomania. não consegue perceber a sua própria pequenez, a sua insignificância. Falar algo com base em lógica para Celso Amorim é como tocar Mozart para uma barata. Não adianta. Ele nunca vai entender de onde ele vem e o que ele é. A gente vai lembrar, né? Celso Amorim é aquele que prefaciou um livro sobre a política externa do Ramaz. E no próprio estatuto reconhece. Lá em 88. Matar o máximo possível de judeus. Celso Amorim é um sujeito. O outro é o ponto de prefaciar um livro enaltecendo isso. Ah, mas não podemos ser subservientes aos Estados Unidos, diz o idiota que prega o multiculturalismo falacioso. Como se o mundo não tivesse que ter lado no mundo. O príncipe está certo. Não é demonstração de soberania se opor a um bloco hegemônico se submetendo à agenda política de outro bloco de interesses nefastos e abjetos. Se antes a nossa diplomacia era influenciada pelo bloco ocidental, agora se presta de lacaio a terroristas, ditadores e narcotraficantes. Meus amigos, os Estados Unidos têm defeitos. Eu sou o primeiro a apontar. Mas aqui tem cultura da liberdade, instituições republicanas, império da lei, ainda. Isso aqui não é republiqueta das bananas, não. Isso aqui não é um país totalmente dominado pelo narcotráfico, não. Isso não é uma ditadura comunista, não. Por isso que eu não... faça um tal do CCC. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então vai lá, inscreva-se, se possível. Torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês. Seis dólares por mês e você viabiliza o meu trabalho. Então peço que se torne um apoiador do Locos. Inscreva-se. A inscrição é gratuita. Já são 36 mil membros. E agora com o aplicativo em português. Tchau, tchau.